Para você que vai participar da corrida de rua da Unifor, eu tenho algumas orientações. O treinamento neuromuscular vem sendo utilizado cada dia a mais no benefício e no ganho de força dos atletas que fazem corridas de longa distância. Você pode fazer uma preparação utilizando de diversos elementos que podem te auxiliar na hora da corrida. Um deles é a musculação, o outro pode ser a pliometria e você também pode estar tendo benefícios através de exercícios de lançamentos que vão trabalhar com a força nos membros superiores. Esse tipo de treinamento vai te ajudar durante a corrida a ter maior energia, maior velocidade e a chegar na frente na sua conquista.